Tolkien Talk apresenta Histórias não contadas Série especial Gondolin Episódio 5 Voronwë guiou Tuor pelos campos e bosques que costeavam a cordilheira das Eredwethrin. Ele escolheu não usar as trilhas habituais de elfos e homens, seguindo sempre com cuidado e evitando os caçadores de olhos noturnos de morte. A sombra de Ulmo estava sobre Tuor e ninguém os viu passar, quer sobre bosque, quer sobre pedra, do pôr do sol ao amanhecer. Assim eles prosseguiram em sua jornada. E agora eles temiam as pegadas e rastros que ficariam visíveis caso parasse de nevar. Chegaram num amanhecer cinzento as fontes do rio Narog. Cansados de andar a noite toda, Voronwë olhou com espanto e temor o lugar. Ai de nós! O mal chegou mesmo até aqui! Lamentou-se o elfo. Nós chamávamos este lugar de Eitelivrin e havia um belo lago aqui, repleto das águas que descem das montanhas. Era rodeado por árvores de grande beleza, que subiam até as colinas ali mais acima. Lembro de vir aqui algumas vezes quando morava em Nefras. E aqui paramos para beber de suas águas e descansar da caminhada para o reino oculto muito tempo atrás. Tuor e Voronwë olhavam agora para uma terra profanada e desolada. As árvores estavam queimadas e algumas desenraizadas, caídas em meio à lama. A neve já se amontoava sobre elas. As marchas de pedra foram rompidas e as águas se espalhavam, formando um grande pântano estéreo em meio à ruína do lugar. Tudo era uma confusão de charco congelado. E um odor de decomposição subia do chão como uma névoa imunda. Nos dias antigos, este lugar estava distante da ameaça de Morgoth. Mas seus dedos tateiam cada vez mais longe, disse Voronwë com tristeza. É bem como Ulmo me falou, disse Tuor. As fontes estão envenenadas e meu poder retrai-se das águas da terra. No entanto, continuou Voronwë, estudando o lugar com mais atenção. Aqui esteve o mal com força maior do que a dos orques. O temor permanece neste lugar. O elf andou em torno do charco, buscando algo com os olhos. Um pouco mais à frente, se deteve e exclamou de novo. Sim, um grande mal. Voronwë acenou para Tuor e, quando chegou onde o elf estava, olhou para o chão e viu uma depressão enorme que se estendia para o sul. Como se algo grande tivesse se arrastado e afundado o chão. Dos dois lados, ora em distintos horas solidificados pela geada, havia sinais de grandes pés com garras. Voronwë tinha uma expressão de pavor e repugnância. Não faz muito tempo que aqui esteve a grande serpe de Amba, a mais feroz de todas as criaturas do inimigo, Glaurung, o dragão do norte. Já tarda a nossa missão para Turgon. Precisamos nos apressar. Mal Voronwë terminou de falar. Eles ouviram um grito no bosque e pararam imóveis, escutando. A voz era bela de se ouvir, mas clamava com tristeza. Chamava sempre um nome, como se procurasse alguém. Entre as árvores do outro lado do pântano, surgiu um homem alto, armado, trajado de negro, com uma longa espada desembainhada. Tuor e Voronwë se espantaram, pois a lâmina da espada também era negra. O pesar estava gravado no rosto do homem, e parecia não os ter percebido do outro lado do charco. Ivren, vai livren, Gwyndor e Beled, aqui certa vez fui curado, mas agora nunca mais hei de beber o gole da paz. Exclamou o homem triste, em voz alta, quando viu a ruína de Ivren. Em desespero, o homem partiu para o norte, como alguém em perseguição, ou em missão de grande pressa. — Fai livren! Fenduilas! Ouviam gritar, até que sua voz se perdeu no bosque. — Uma sina de horror acompanha os passos desse homem, disse Voronwë baixinho. Se não fosse tão urgente a nossa demanda, buscaria ajudá-lo, pois sua tristeza comoveu meu coração. Vamos caminhar mais um pouco, mesmo já sendo o dia. Não quero ficar aqui nessa desolação, e assim perder a última esperança que me resta. Tuor não sabia, mas aquele era o seu primo, Túrin, o Espada Negra, filho de Húrin, que vinha da queda de Nargothrond. Assim, por apenas um momento, e nunca mais, juntaram-se os caminhos desses parentes, Túrin e Tuor. Tuor e Voronwë não caminharam muito aquele dia. O cansaço de andar a noite toda na neve, e a lembrança da desolação de æthel Ivrin lhe tiraram as últimas forças. Encontraram uma reentrância nas rochas, escondida em meio aos pinheiros novos. Lá dormiram pouco e inquietos, pois agora toda a região estava repleta de um presságio maligno. Com o passar do dia, o céu escureceu e caiu grande nevasca, e a noite trouxe um gelo esmagador. Depois disso, a neve e o gelo não deram mais descanso, mantendo o norte em seus frios brilhões. Por nove dias, Túrin e Voronwë persistiram, de forma cada vez mais lenta e dolorosa, e atravessaram com dificuldade as nascentes do rio Teglion. Depois, Voronwë se voltou mais para o leste, até passarem o rio Glythui e chegarem às torrentes do rio Maldwin, que estavam negras e congeladas. Cruel é esse gelo, e a morte se aproxima de mim e até de ti, parente dos que atravessaram o gelo pungente, disse Túr a Voronwë, diante do rio congelado. Estamos em má situação, meu amigo. A possibilidade de eu conseguir uma caça aqui é tão remota quanto a de dias atrás. Nem peixes conseguiremos pescar nesse rio. A sorte parece ter nos abandonado. Quanto temos de pão de viagem, Elfico, ainda? Pouco, respondeu Voronwë. Está quase no fim. Terrível é ser apanhado entre a sentença dos Valar e a malícia do inimigo. Escapei da boca do mar apenas para morrer debaixo da neve. Chegou a hora de renunciar teus segredos, Voronwë, disse Túr. Te segui sem fazer perguntas, mesmo achando estranho que me conduzisses para a norte, pois sempre achei que o reino oculto ficava mais ao sul, longe das garras de Amband. Em silêncio fiquei, mas agora não mais. Diz-me, que distância ainda temos que percorrer? E para onde? Pois se eu tiver de gastar minhas últimas forças, gostaria de saber para quê. Eu te conduzi tão direto quanto a segurança me permitiu, respondeu Voronwë. Sim, ao contrário do que muitos acreditam, Turgon ainda habita no norte das terras do Zeldar. E já estamos próximos dele. No entanto, resta percorrer um bom trajeto. E ainda precisamos atravessar o rio Sirion. Lá estaremos em grande perigo, pois é certo que na estrada que descia da Minas de Finrod até Nargothron, os servos do inimigo caminham e espreitam. Eu me considerava o mais resistente dos homens, disse Túr. E resistia ao tormento de muitos invernos nas montanhas. Mas lá eu tinha uma caverna às costas e fogo. Agora duvido que eu tenha forças para avançar muito mais assim, faminto, em meio a esse tempo feroz. Mas vamos prosseguir até onde conseguirmos, antes que a esperança se desfaça. Só nos resta essa escolha, concordou Voronwë. A não ser que deitemos aqui tentando dormir em meio à neve. Considero o perigo dos inimigos menor que o do inverno, falou Túr. Vamos! Assim eles foram em frente, descendo o vale do Sirion. Mas para sua surpresa, encontraram menos neve, pois agora desciam para o sul. Na penumbra cada vez mais densa do anoitecer, chegaram à estrada e pararam no sopé de uma alta encosta coberta de árvores, pois ouviram o som de vozes. Espreitando cautelosos pelas árvores, viram lá embaixo uma luz avermelhada. Uma companhia de orques estava acampada no meio da estrada, encolhida em torno de uma grande fogueira. Túr desembanhou a espada. Kurtz Anglamoth! Murmurou ele. Usarei a espada que tomei em Vinyamar e arriscarei a morte para conseguir aquele fogo. Até mesmo a carne dos orques seria uma boa caça. Não! Nessa busca só o manto de Ulmo servirá, disse Voronoe, o segurando a tempo. Tu deves desistir do fogo, ou de Turgon. Esse bando de orques não está sozinho nos ermos. Tua visão não consegue enxergar, mas vejo a chama de outros dois postos, um ao norte e outro ao sul da estrada. Um tumulto trará um exército sobre nós. Escuta-me, Tuor, é contra a lei do reino oculto que qualquer um se aproxime dos portões com inimigos em seu encalço. E não desrespeitarei essa lei, nem a pedido de Ulmo, nem para escapar da morte. Se atacares os orques, eu vou te abandonar. Então vamos deixá-los, respondeu Tuor, muito a contragosto, embainhando a espada. Mas que eu possa viver o dia em que não tenha de mesgueirar diante de um punhado de orques como um cão assustado. Vem comigo, disse Voronwe. Não fales mais ou vão nos farejar. Segue-me. Sorrateiros, eles desceram entre as árvores, seguindo o vento, até que estivessem a meio caminho entre as duas fogueiras na estrada. Lá, ficaram imóveis, escutando. Não ouço nenhum movimento na estrada, sussurrou o elfo. Mas não sabemos o que pode estar à espreita nas sombras. correntes. Ele espiou à frente na escuridão e tremeu. O ar é maligno. Já vejo lá adiante a terra de nossa busca e da esperança de vida. Mas a morte caminha no meio. A morte está a toda nossa volta, cochichou Tuor. Mas me restam forças apenas para o caminho mais curto. aqui preciso atravessar ou perecer. Confiarei no manto de Ulmo e também a ti ele há de cobrir. Agora eu irei conduzir. Tuor aproximou-se furtivo da beira da estrada, segurando Vorono e junto a si lançou sobre ambos o manto de Ulmo e avançou. Tudo estava em silêncio. O vento frio gemia veloz pela antiga estrada. Então, de repente, também o vento se calou. Tuor sentiu uma mudança no ar. Sinto uma brisa como se viesse do mar do oeste, falou Tuor. É um sinal, respondeu Vorono. Caminhemos com pressa, pois o senhor das águas interrompeu o hálito de Morgoth que descia pela estrada. Como uma névoa cinzenta ao vento, os dois passaram sobre o caminho de pedras e entraram em um matagal na borda leste da estrada. Quando já haviam passado, o vento voltou a descer do norte e ouviram gritos selvagens vindo de um dos acampamentos dos orques, sendo respondido pelos orques do acampamento mais acima. Uma trompa roupa tocou e soaram muitos pés a correr e gritar. Entendo o que dizem, puxichou Tuor. Por muito tempo, ouvi sua odiosa língua no cativeiro de Lorca. Eles nos farejaram, mas não nos viram. A caçada começou. Apreciemos-nos. Esgueiraram-se aos tropeços, subindo uma longa encosta com urses e bétulas baixas. No topo da colina pararam, escutando o barulho dos orques mais abaixo. Voronwe percebeu um espaço aberto, debaixo de uma pedra entre urses e sarsas. Ali! apontou o elfo. Tuor puxou Voronwe entrando na sombra profunda. Deitaram-se ofegantes como raposas assustadas. Não disseram palavra alguma. Sua atenção estava toda voltada aos ouvidos. Vamos voltar. As florestas de Brettel não são seguras para orques. Os homens amigos dos elfos guardam essas terras e flechas podem voar rápido em nossa direção. Ouviu Tuor um orque dizer. Mas e se foi o Espada Negra que passou aqui? Falou um outro orque. As ordens foram claras. Vigiem a estrada e não deixem o Espada Negra passar para que não persiga os cativos de Nargothrond. E se ele foi buscar a ajuda dos elfos da floresta da terra da cerca? Eu não sou surdo. Ouvi as ordens tão bem quanto você. Respondeu o primeiro orque irritado. Se ele passou não podemos fazer mais nada. Melhor resistirmos aos elfos aqui do que sermos pegos um a um dentro da floresta. Vamos! assim os gritos dos caçadores foram enfraquecendo até sumirem por completo. E o silêncio soturno abateu-se de novo sobre as terras vazias. Esgotado Tuor dormiu sob o manto de Ulmo. Mas Voronu ensaiou sorrateiro e parou de pé como uma pedra silencioso e imóvel com seus olhos élficos penetrando as sombras ao redor. Quando rompeu o dia Voronu despertou Tuor que se arrastou para sair do covil. Sentaram-se nas pedras e Voronu repartiu um dos últimos pães de viagem élficos. Assim eles comeram e beberam da água de seus cantis enquanto um sol avermelhado surgia no leste. O tempo melhorou um pouco. As nuvens negras se afastaram. mas parou de nevar e nossos rastros ficarão mais evidentes. Falou Tuor. Então ele percebeu longe à sua frente altas e estranhas montanhas reluzindo diante do fogo do sol nascente. É naquela direção que fica o reino de Turgun. Não é Voronu? Apontou Tuor. Sim. Confirmou o elfo. Alay Hered e Nehoriad Hered Embarnin São as montanhas circundantes as Ehoriad as muralhas do reino oculto de Gondolin. Mais abaixo das montanhas envolta em névoa erguia-se uma terra cinzenta. Depois dela se via um vale fundo e sombrio e nele corria um largo rio. Voronu apontou para lá. Lá ficam Dimbar e o rio Sirion. Queria que já estivéssemos lá, pois lá os nossos inimigos raramente ousam caminhar. Assim pelo menos era quando o poder de Ulmo tinha força no Sirion. Mas agora tudo pode estar mudado. Entretanto o perigo do rio continua. Ele é profundo e caudaloso, difícil de atravessar, mesmo para os elfos. Só se pode passá-lo em segurança no Val de Britjar. Veja, ali brilham suas águas. Havia uma estrada ali antigamente. Vinha da estrada maior que atravessamos ontem e seguia até Himlad e as terras do leste. Mas agora se reduziu a uma trilha entre ervas daninhas e espinhos rastejantes. Poucos têm coragem de usá-la. Um terror tomou conta das montanhas do lado norte. A região é chamada de Córcora, pois está infestada de criaturas nefastas e mortais. Até os orques as temem. E não há escape para o sul, pois lá ficam as florestas de Tórea e o centurão de Melian não permite que ninguém passe suas fronteiras. Somente em grande necessidade desesperada a trilha usada nesses dias. Nossa necessidade é desesperada, brincou Tórea. Mas pelo que me disseste, só passaremos o val e não seguiremos pela estrada. Sim, disse Voronoe levantando-se. Vejo que estás descansado e menos faminto, filho da Terra Média. Então prossegamos. Estamos muito perto agora. Cautelosos, Tórea e Voronoe desceram até perto da borda da floresta, de onde conseguiam ver o vale do Sirion enquanto seguiam o caminho entre as árvores. Não tardou muito e eles viram o val de Britiar parando atrás das árvores perto dele. Tuor fez menção de seguir, mas Voronoe o segurou pelo braço. Sobre o val do Britiar não podemos passar a luz do dia, não enquanto restar qualquer suspeita de perseguição. Disse o elfo, então temos de nos sentar aqui apodrecer? Indignou-se Tuor, pois tal suspeita restará enquanto durar o reino de Morgoth. Vem, ordenou, sob a sombra do manto de humo teremos de avançar. Voronoe olhou para Tuor, ainda receoso em continuar. Virou-se então para a trilha que vinha da grande estrada, mas ela estava deserta e tudo era silencioso em volta, a não ser pelo barulho das águas. Em seguida olhou o céu e seu rosto iluminou-se de alegria. Irei contigo, pois acabo de ver que o Britiar é vigiado pelos inimigos de nosso inimigo. Sob a proteção do manto poderemos agora passar sem mais dúvidas. O que viste de diferente, Voronoe? curta a visão dos homens mortais, respondeu o elfo. Vejo as águias das Crisaygrim e estão vindo para cá. Observa um pouco. Tuor olhou na mesma direção que Voronoe e não tardou em ver três grandes vultos descendo das montanhas, fazendo círculos no ar, logo após mergulhando sobre eles. Mas antes que Voronoe pudesse chamá-las, as águias fizeram a volta em uma ampla curva, voando para o norte, ao longo da linha do rio. Agora vamos, disse o elfo. Se houver algum orque por perto, ficará deitado e encolhido com o nariz no chão, até que as águias estejam bem longe. Eles desceram rápido uma longa encosta, juntos, debaixo do manto de humo mais uma vez. Passaram pelo Britiar, muitas vezes caminhando a seco, sobre plataformas de seixos, em outras atravessando pelos baixios, com água muito fria, que não passava da altura de seus joelhos. Do outro lado do val, chegaram a uma ravina, como se fosse o leito de um antigo rio, onde já não corria água. Finalmente o encontramos quando não havia mais esperança, disse alegre Voronoe. Olha, aqui está a foz do rio seco, e aquele é o caminho que temos de trilhar. Tuor se alegrou com Voronoe, e juntos, eles entraram e seguiram o caminho escavado pela água. Conforme eles andavam em direção às montanhas, o rio seco ficava mais fundo, e as paredes ao lado mais altas, e já a luz não alcançava o chão. Tuor prosseguia com dificuldade, pois o cansaço dominava novamente, fazendo tropeçar muitas vezes nas pedras que se amontoavam no fundo do leito irregular. Se isto é uma estrada, disse Tuor, é péssima para os que estão cansados. No entanto, é a estrada para Turgon, disse Voronwe. Então, espanta-me ainda mais que essa estrada esteja aberta e sem vigia, disse Tuor. Esperava encontrar um grande portão e forte guarda. Isso há de ver ainda, respondeu Voronwe. Eu a chamei de estrada, mas é apenas um acesso. Por ela, ninguém passa mais de trezentos anos, exceto raros e secretos mensageiros. E toda a arte dos Noldor foi gasta em escondê-la, desde que o povo oculto entrou. Tu dizes que a estrada está aberta. Irias reconhecê-la como estrada se eu não estivesse contigo? Ou pensarias que é apenas uma obra das águas nos ermos? E ainda há as águias como tu mesmo vistes. São o povo de Thorondor, que mora nas montanhas circundantes. Apenas elas, além dos Noldor, conhecem o reino oculto e guardam os céus acima dele. E trazem muitas notícias ao rei sobre tudo o que se move nas terras de fora. Se fôssemos orques, não duvides de que teríamos sido agarrados e lançados de grandes alturas sobre rochedos impiedosos. Não duvido, falou Thor. Mas o que gostaria de saber é se as notícias de nossa aproximação chegarão a turgo mais rápido que nós. E se isso é bom ou mal, só tu podes dizer. Nem bom, nem mal, disse Voronwe. Pois não podemos passar pelo portão vigiado sem sermos percebidos, quer nos procurem, quer não. Mas para passarmos, precisaremos de um apelo maior do que apenas o de não sermos orques. O maior perigo dessa viagem enfrentaremos lá. Não me culpes como se não tivesse te alertado. Tomara que o poderio do Senhor das Águas se mostre de fato, pois foi apenas com essa esperança que me dispus a te guiar. E se ela falhar, é mais certo que encontremos a morte no portão do que a morte por todos os perigos dos ermos e do inverno. Chega de agouros, Voronwe, disse tua. A morte nos ermos é certa, e a morte no portão ainda me é duvidosa, apesar de todas as tuas palavras. Conduz-me até lá. Por muitas milhas avançaram penosamente nas pedras do rio seco, até que não conseguiram mais prosseguir. A tardinha trouxe as trevas ao leito que já era escuro, e eles escalaram a margem leste em busca de abrigo. Voronwe levou Tuor a uma caverna rasa em uma encosta, e ali eles entraram sorrateiros e permaneceram escondidos. Comeram suas últimas migalhas de pão de viagem, sentindo frio e cansaço extremo, mas não dormiram. Estamos quase na soleira da porta de Turgum, brincou Voronwe. Trinta e sete dias de jornada, pelo frio de um inverno feroz. E pelo poder de humo escapamos tanto a sentença quanto a malícia. Acrescentou Tuor, que essa sorte nos acompanhe no que ainda está por vir. pela manhã esgueiraram-se de volta ao rio seco e subindo seu curso tortuoso chegaram às muralhas das montanhas. Diante deles estava um enorme paredão de rocha, com um emaranhado de moitas de espinhos em suas encostas. Nos espinheiros à frente deles se perdia o canal pedregoso. Deixa-me adivinhar, teremos que entrar nestes espinheiros, disse Tuor. Sim, respondeu Voronwe, aprecemos-nos. O elfo se ajoelhou e engatinhando entrou por baixo do espinheiro que se estendia para fora da ravina, invadindo todo o local. Estranhos são os caminhos dos elfos. Falou Tuor e seguiu Voronwe. Difícil foi a passagem pelos espinheiros, por muitas vezes eles tiveram de se arrastar, tão baixo era o teto que os galhos entrelaçados formavam. Mas por fim, com grande esforço e tendo chegado à base do panhasco, encontraram uma abertura, como se fosse a boca de um túnel escavado na dura rocha por águas que fluíram por anos do coração da manha. Entraram e lá dentro não havia luz, mas Voronwe avançava com firmeza, enquanto Tuor seguia com a mão em seu ombro, um pouco encurvado, pois o teto era baixo. Assim, durante algum tempo, seguiram as cegas, passo a passo, até que sentiram o chão tornar-se plano e livre de pedras soltas. Então pararam e respiraram fundo, escutando. O ar era fresco e saudável e eles percebiam na escuridão um grande espaço à sua volta e acima deles. O silêncio era total e nem mesmo um pingar de água se podia ouvir. Tuor percebeu que Voronwe estava inquieto. Então, onde está o portão vigiado? Perguntou Tuor. Ou será que agora já passamos por ele? Não, respondeu Voronwe. Porém, é estranho que qualquer intruso consiga chegar tão longe sem ser abordado. Temo um golpe no escuro. Suas vozes despertaram ecos que percorriam o teto e as paredes. Quando os ecos morriam na pedra, eles escutaram uma voz nas trevas falando em língua élfica. Parai! Não vos movais ou morrereis, sejais amigos ou inimigos. Somos amigos, interveio Voronwe. Então, faze o que mandamos, respondeu a voz. Voronwe e Tuor ficaram imóveis, ouvindo o ruído de vários passos chegando. De repente, uma lanterna élfica foi destapada e seu raio luminoso voltou-se para eles. Mostrai vossos rostos, disse a voz que segurava a lanterna. Voronwe então afastou a capa de sua cabeça, revelando seu rosto. Não me reconheceis? Sou Voronwe, filho de Aranue, da casa de Fingolfe. Ou estou esquecido em minha própria terra depois de alguns anos? Muito além de onde alcanço o pensamento da terra média, vaguei. No entanto, me recordo de tua voz, Elemakil. Então, has de recordar também as leis da tua terra, respondeu Elemakil. Já que já que partiste por ordens do rei, tu tens o direito de retornar, mas não de trazer qualquer estranho para cá. Por fazeres tal coisa, serás levado como prisioneiro ao julgamento do rei, meu irmão Nodo. Já este estrangeiro que te acompanha, há de ser morto, ou mantido em cativeiro conforme o julgamento da guarda. Traga-o aqui para que eu possa julgar. Então Voronwe conduziu Tuor à luz da lanterna e ao se aproximarem de Elemakil muitos guardas Noldor saíram da escuridão e o cercaram com espadas desembanhadas. Elemakil os olhou longamente e de perto. Isso é estranho de tua parte Voronwe fomos amigos por muito tempo. Então por que me colocas de modo tão cruel entre a lei e a amizade. Se tivesse trazido para cá sem autorização alguém das outras casas dos Noldor já seria bastante. Mas trouxeste ao conhecimento do caminho oculto um homem mortal. Pelos seus olhos percebo que ele é da gente dos homens. Ele nunca mais poderá ser livre conhecendo o segredo. E por ser alguém de gente alheia e não um dos nossos eu deveria matá-lo por muito que seja teu amigo e te seja caro. Na vastidão do mundo lá fora elema aquilo. Podem acontecer muitas coisas estranhas e podemos ser incumbidos de tarefas inesperadas respondeu Voronwey. O viajante retorna diferente de como partiu. O que fiz foi feito sob um comando maior que a lei da guarda. Só o rei deveria julgar a mim e aquele que vem comigo. Então Tuor falou Venho com Voronwey filho de Aranwey porque ele foi designado pelo senhor das águas para ser o meu guia. Com esse fim foi salvo da ira do mar e da sentença dos Valar. Pois trago uma mensagem de Ulmo para o filho de Fingolfin e a ele vou dizê-lo. A essas palavras elema que o fit o tuor com espanto. Então quem és e de onde vens? Sou Tuor filho de Huor da casa de Hador e da família de Húrin e estes nomes segundo me disseram não são desconhecidos no reino oculto. De Nevrast eu vim e muitos perigos atravessei para buscá-lo. De Nevrast? Perguntou Elemakil. Dizem que ninguém mora lá desde que nossa gente partiu. Dizem a verdade respondeu Tuor desertos e frios estão os pátios de Vinyamar no entanto é de lá que venho. Leva-me agora ao que outrora construiu aqueles salões. Em assunto de tal grandeza o julgamento não é meu disse Elemakil vou levá-los ao guardião do grande portão. Então deu uma ordem e Tuor e Voronue foram postos entre altos guardas dois à frente e três atrás deles. Elemakil foi à frente com a lanterna e por um corredor estreito eles caminharam por muito tempo. Chegaram a um alto portão corrediço de barras de madeira cruzadas. Elemakil tocou e ele seguiu sem ruído e eles passaram. cruzada can cruzada A CIDADE NO BRASIL